Esse vídeo vai tentar te mostrar uma engenharia financeira perversa que tem como objetivo utilizar o orçamento público arrecadado com tanto esforço por toda a população para enriquecer ainda mais o sistema financeiro. O que está acontecendo e está em vias de ser regularizado é semelhante ao que quebrou a Grécia. Tudo começa com a criação de uma empresa estatal não dependente. Esse tipo de empresa se enquadra em uma figura jurídica criada no último Código Civil, sociedade de propósito específico que permite a participação de sócios privados e por isso é uma pessoa jurídica de direito privado, mesmo sendo uma estatal com ações majoritariamente do ente federado e por isso controlada por ele. Esse tipo de estatal não está sujeito à fiscalização dos órgãos de controle como o Tribunal de Contas ou Controladoria, podendo contratar e dispor de bens sem licitação e remunerar seus administradores e funcionários sem limite, acima do teto do funcionalismo público. E o principal objetivo dessas empresas é fazer operações financeiras. O problema é que essas empresas têm feito emissão de papéis financeiros denominados debêntures que são vendidos com desconto brutal e ainda por cima pagam juros estratosféricos, um verdadeiro filé cuja compra fica restrita para investidores privilegiados que já estão envolvidos nessas ações, pois não se faz anúncio dessa venda. Deixa eu te dar um exemplo. Um papel financeiro custa 100 mil, mas ele é vendido para esses investidores com deságio que pode chegar a 60%, ou seja, ele pagará apenas 40 mil, que pode ser parcelado em até 4 vezes por 4 anos, e remunera uma taxa de juros que pode chegar a 23% ao ano, sob o valor integral da debênture. Assim, no primeiro ano o investidor irá pagar 10 mil à empresa estatal, independente, uma das 4 parcelas, o valor já com deságio, mas o volume de juros que ele irá receber pode chegar a 23 mil. Mas peraí, desse jeito o valor que o investidor vai receber de juros será maior que a parcela do investimento que ele irá pagar a empresa. Exatamente. Enquanto o investidor recupera seu investimento imediatamente com lucro estratosférico, a empresa estatal não dependente vai acumular um prejuízo enorme. Além disso, ainda terá que arcar com despesas de consultorias, remuneração de administradores, cursos financeiros e administrativos, entre outros. E de onde vai vir tanto recurso para arcar com esse rombo? Você provavelmente já ouviu falar da Proposta de Emenda à Constituição, PEC 241 de 2016, conhecida como a PEC do Teto, que irá congelar por 20 anos o conjunto de gastos e investimentos primários como saúde, educação, segurança, entre outros serviços essenciais à população. Nossa, mas se hoje esses serviços já são escassos, imagina como vai piorar tudo com esse congelamento. E todo esse sacrifício para destinar ainda mais recursos para o pagamento de juros e armatizações da dívida pública, beneficiando os sigilosos detentores dos títulos dessa dívida, que diga-se por passagem nunca foi auditada e sobre ela recaem diversos indícios de ilegalidade, ilegitimidade e até fraude, comprovadas inclusive por comissões do Congresso Nacional. E é justamente essa PEC que garante a reserva de recursos para aumento de capital de empresas estatais independentes. Dá uma olhadinha no texto da PEC. Espera, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o Estado de arcar com esses custos? Exato, isso é ilegal. Aí é que a gente percebe a sofisticação desse esquema. A garantia do ente federado para esse negócio não é feita através de um contrato padrão, justamente porque isso vai de encontro com a lei. Por isso a concessão da garantia está sendo disfarçada em uma operação que funciona assim. O ente federado cederia direitos de créditos recebíveis para essas empresas em troca de debêntures subordinadas, que é um outro tipo de debênture que não pode ser comercializada servindo apenas para formalizar a garantia concedida pelo ente federado. Veja bem, o texto desse negócio deixa claro que a seção que o Estado está fazendo é simplesmente dos direitos de créditos recebíveis. Os créditos em si continuam sob tutela dos órgãos competentes, que são as procuradorias dos entes federados que seguem arcando com todos os ônus e dificuldades do processo de cobrança desses recebíveis. E o grande problema é que esses recebíveis se referem aos créditos autônomos. E aí é preciso entender que a dívida ativa constitui a maior parte desses créditos. Para quem não sabe, a dívida ativa é o volume de tributos e outros créditos devidos à União, Estados e Municípios, sendo que apenas uma pequena parte desses créditos conseguem ser arrecadados. Em sua maioria ela corresponde a créditos incobráveis, pois são devidos por contribuintes que não têm como pagar seus débitos, tais como empresas falidas, não encontradas ou que nunca existiram de fato. Por isso a maior parte é considerada podre, isso é, não possui a menor chance de ser arrecadada. O esquema fraudulento que os projetos em andamento no Congresso Nacional visam legalizar parte justamente dessa ilusão de que se trataria de um grande negócio para os entes federados que conseguiriam vender essa dívida ativa podre para alguém que pagaria até 40% de seu valor. E seria essa baixa confiabilidade que esse lastro os créditos autônomos possuem que justificaria todas as vantagens oferecidas para os investidores, o deságio, o parcelamento, os juros altíssimos, sendo que na verdade esses privilegiados estão levando todas essas vantagens sem correr risco nenhum, já que essa operação com as debêntures subordinadas tornaria o ente federado garantidor, ou seja, obrigado a honrar essa garantia arrecadando ou não os créditos autônomos. É um verdadeiro cavalo de troia. E esse negócio já foi implantado em alguns estados e municípios. Esse esquema entrou no país por meio de consultorias especializadas que contam com técnicos que possuem pedigree do FMI, e ao observarmos os quadros dessas consultorias percebemos que os mesmos têm ocupado posições relevantes nas empresas públicas, no dependentes, e até mesmo nas secretarias de fazenda diretamente vinculadas à implantação dos esquemas. Já existe manifestação expressa do Ministério Público de Contas no sentido da ilegalidade desse tipo de negócio. No entanto, estão tramitando no Congresso projetos que tentam legalizar esse escandaloso esquema, impedindo os órgãos de defenderem as contas públicas. Faça contato com os parlamentares. É urgente aprofundarmos o debate e barrarmos esse projeto, além da PEC do Teto, que garante, no texto constitucional, recursos para esse esquema ao custo do congelamento de todos os gastos essenciais para a sociedade. Mobilize-se!